Olá, eu sou o Hétor e estou aqui para informar você que temos chuvas de meteoros. É a chuva de meteoros Liríadas, que ocorre, como seu próprio nome diz, na constelação da Lira, ao norte, visível em todo o Brasil. Basta olhar para o norte. Bem, na verdade, o pico desta chuva de meteoros ocorre mesmo é na constelação de Hércules. Aquele cara fortão, cheio de músculos. Uma grande chuva de meteoros que começou a lançar seus pequenos meteoros na Terra no dia 14. Com atividade máxima para o dia 22 e vai lançar muitos meteoros na Terra até o dia 30 de abril. Não tenha medo, criança. Esses meteoros são do tamanho de grãos de areia. Uma chuva de meteoros do hemisfério norte, mas perfeitamente visível do Brasil. A chuva de meteoros Liríadas só podemos ver graças ao cometa Tchá-Tchá, que um dia resolveu fazer um periério com o Sol, deixando por aqui, nas mediações do Sistema Solar, restos e detritos de poeiras. E quando a Terra passa por entre esses detritos, o céu terrestre fica arriscado de forma espetacular. Pequenos meteoros são lançados na atmosfera da Terra. E com sorte, até alguns meteoros grandes, mas não grandes o suficiente para fazer estragos. É show! Possui uma taxa de meteoros variável. Até 90 meteoros por hora poderá ocorrer nesta chuva. Uma grande inimiga da chuva de meteoros é a Lua, que estará com 63% de sua face voltada para a Terra, iluminada pelo Sol. O que dificulta um pouco as coisas. Mas uma chuva de meteoros tão espetacular, vale a pena ficar de tocaia. A Lua em Sagittário ao leste e a chuva Liríadas em Hércules ao norte. A Lua ofusca os meteoros. Mas você pode aproveitar uma pequena janela de observação, que será antes da Lua nascer, por volta das 23 horas, 11 da noite, ou pouco antes, 22h30, 10h30 da noite. Neste horário, talvez você não veja a consideração de Lira direito, mas apenas olhe para o céu e suspire, respire também. Você deve olhar para o norte, perto da linha do horizonte, que será onde vai ocorrer os meteoros. Admiro o norte celeste até a Lua nascer. Nascendo ela, quase que acaba a brincadeira, pois os meteoros menores não serão mais visíveis. Esses meteoros são do tamanho de grãos de poeira, por isso que são difíceis de serem vistos. Então, lembre-se, compromisso em ver a chuva de meteoros no dia 22, sexta-feira, depois das 22h30, olhando para o norte. Para achar o norte mais fácil do que parece, fique de frente para onde o Sol nasce. O norte ficará à sua esquerda. Fácil, não? A consideração de Hércules nasce quase que juntamente com a Lua. Por volta das 11h45 da noite, procure caçar os meteoros antes desse horário. Não precisa encontrar exatamente Hércules ou Lira para ver a chuva. Apenas olhe para o norte, pois os meteoros veem de tudo quanto é lado. Então, é só arrumar um lugar confortável, aconchegante, escuro, muito escuro. Quanto mais escuro, melhor. E ficar espiando o norte. Fique no escuro pelo menos uns 10 minutos para seus olhos acostumarem bem na escuridão. Quanto mais acostumados, mais fácil você verá. E fuja de qualquer tipo de iluminação para não fuscar seus olhos. Até a luz do celular ofusca. Até fusca ofusca com os faróis acesos. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like. Inscreva-se no canal. E fui! Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.